Fala aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com o Overwatch, pra quem não sabe, temos aí a DLC Jogos de Verão, né? Pra as Olimpíadas, comemorando, cada personagem aí representando seu país, a Tracer é muito gostosa aqui na capa, enfim. Só vamos filhão, é o seguinte, como vocês já viram no título de hoje aí, vamos abrir 51 caixas de itens do Overwatch, das caixas comemorativas. Então tem essa caixa nova, tá? São as caixas de itens dos Jogos do Verão, e vamos ver se vale a pena. O negócio, como vocês sabem, é sonhar com skin dourada, né? Ó, se você abriu, já sai fogo de artifício, o bagulho é bonito mesmo. Ganhamos crédito, ganhamos pose de vitória, tem spray, ok. Deixa eu ver o que fala. Tá, aparentemente é um normal, vamos pra próxima caixa. Então, abrimos a primeira, são os 50, então a gente vai ter que dar uma acelerada pra não perder muito tempo aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Bom, item repetido, vocês podem ver que ainda vem os itens normais, ainda vem muito item ruim nessas caixas, né? Isso aqui é um sacrilégio. Olha aí, é sério? Ah tá. Não, beleza. Olha que da hora essa pose de vitória, é maneiro, hein? Essa aqui já, ó, com a medalhinha aí dos jogos e tal. Segundo melhor jamais, é bom também a fala. Não, não gostei da simples não. Então, beleza. Então já começou a vir umas coisinhas aí, veio uma pose legal do Reaper e tal. Vamos ver o que mais. Rosinha normalmente é pose. Mais cash. Ó, veio o visual. Esse visual aqui já é do... Da nova fase, né? Ele tá com a bandeira do país dele aí, né? Carregando. Beleza, então tá equipado. Olha aí, ó. Carga total eu já tinha. Então, põe na mão. E aqui temos aqui, tem o visual. Ó, o visual bonitinho. Mas eu tô com o visual mais maneiro dela. Ok. Vamos pra próxima caixa, então. E depois que eu tiver cash, talvez, gente, eu grave um vídeo só utilizando esse dinheirinho aí que eu vou ganhar nessas caixas. Temos a pose de vitória do Reaper que eu já usei a da medalha. Então, foda-se. McCree é... Ó, aqui, ó. Esse espelho é novo da diva de ciclismo, hein? Vou até equipar ela que é bonitinha. Vamos lá. Nenhum dourado ainda, jovens. Vamos ver como é que tá essa proporção aqui. Eu li adopter só toma no cu mesmo, né? Ó, aí, ó. Mais uma pose de vitória, dessa vez, do Winston com a medalha de ouro. Muito legal. Tem o soldado jogando golfe. Tem um lúcio, calçada da fama. Não gostei muito, não. Ok. Vamos lá. Seis caixinhas já abertas. Nenhum item raro até o momento, jovens. Torçam o dedo aí por mim. Beleza, temos dois duplicadinhos. Tem ícone de jogador novo e faça. Ah, tudo bem. Caguei pra essa fala do Genji. Vamos para a próxima. Eu gosto de piadotas, né? Com essas falas. Enfim, temos mais umas paradinhas aqui, mais ou menos. Mais um visualzinho do Mercury. Foda-se! Ô, gente. Nada dourado, hein? Na dica de nada dourado. Temos aí um ícone da fara jogando basquete, maneiro. GG. GG, gostei. Pede pra nervar, noob. GG. Gostei, gostei. Combina, combina. Partiu. Opa, dois dourados, filhão. Só vamos. O que apareceu aqui? Ai, meu Deus do céu. Tem um visual dourado. Eu não sei qual que é. Olha a Ico. Olha a Ico. Olha a Tracer semi-nube, viado. Só vem. Olha só, rapá. Que bonita a mochilinha. Mochilinha Speed. Ô, garoto. Vem skinzinha já. Maratonista. Muito foda. Já tá equipada, querido. E pro meu junk. Vem o bobo da cor também, que é muito foda. Eu não tinha. E vê... Ô, nossa. Que caixa, hein, mano? As caixas podiam ser tudo assim, né, cuzão? Porque não vem caixa assim, não, cuzão. Quando vem, a gente tem que comer um... Vou até mandar o bonezinho do X. Pra ficar na mais sorte. Vamos lá. Pô, se é mais uma caixa dessa aí, já valeu todo o investimento. Ó, tem ícone. Que isso aqui é? O Reaper de Bike? Que foda, cuzão. Já é que fez esse ícone. Gostei. Beleza. Tá maneiro as caixas. Tá maneiro. Vamos aí. Vamos pra próxima. Abriu mais algumas coisinhas aqui. Olha só, skin nova de novo. O Genji versão seleção japonesa. Tem o símbolo do Japão e tal. Muito louco, cuzão. Mas eu não vou usar ele, não. Porque por mais que esteja nessa época, por mais que esteja legal colecionar esses itens, eu gosto mais da minha skin atual, que é ele jovem, né? É mais maneiro. Bom, vamos lá então. Temos aqui, ó. Que da hora, Ana, de tiro esportivo, mano. Que da hora. Frase do luxo. Tô te ouvindo, não. Tô te ouvindo, não. Tem visual novo da Symmetra, que é duplicado. Na verdade, eu já tinha. Duplicado do Roadhog, ok? Dinheirinho. Tá como ali? Cantando, velho. Vou juntar uma grana pra comprar umas skins maneiras. Tem que aproveitar o evento, né, velho? Temos aí, ó. Outro ícone novo aí. Tem o game de Onimodo, mais crédito. E temos o spray do Winston, com aquele professorzinho lá do filminho. Bora. Bora que eu quero douradinha, caceta. Tem outro soldado jogando golfe. Lúcio duplicado, ok? Só merda. Vamos pra próxima. Se não é só merda, a gente só ignora, né? Vamos aí. De novo a skin do Japão. Skin duplicada. Bora pra próxima. Mano, mas nem tirar a dourada e duplicar a dourada. Aí é triste pra caralho, né? Temos aí, ícone. Ícone da Mercy jogando badminton, que eu já tinha, pelo jeito. Calçado da fama da diva, né? Que o nome dela vem como Hanasong. Vamos para o próximo. Temos aí mais porra nenhuma. Vamos pro próximo? Ai, ai, tá foda. É repetido. E beleza, tá bonito. Cash tá como ali? Comendo, hein, viado? Tá maluco. Boa, próximo. Tem mais skin. Ai, que louco essa skin. Cusão, da Mercy. Engine Nossin. Bonita, bonita. Gostei. Vou até equipar ela, que essa aqui é bonita mesmo. Essa é bonita mesmo, meu. Puta, tinha a fala ali, mas acho que era duplicada. Foda-se. Vamos pra próxima. Abre essas caixinhas. Vamos ver o que vai sair dessa bagaça. Tem o McCree aqui. McCree fazendo hipismo. Bacana, gostei. Gostei, legal. Ah, caixa merda de novo. Toma aí, tio. Caralho. Com tudo aqui, o boné deu azar, mano? Que porra é essa? Olha aqui. Olha esse do porcão, mano. Do Roadhog. Saldos ornamentais. Essa é boa. Essa eu gostei. Ah, agora que eu vejo quando o negócio é dessa atualização, tem um negocinho atrás. Será que não? Deixa eu ver. Vamos ver. Talvez tenha um detalhezinho ali que eu não tenho observado. É, ó. Quando o bagulho é da... Ó, por exemplo. Essa aqui é da nova expansão, né? Essa fala também, ó. Legal, legal, bacana. Tem o luxo azul que eu já... Acho que eu não tinha, não. Mas... Pô, Deus. Né? Feio para cacete. Vou para a próxima caixa. Mais dois azinhos. Ó, o boné do oeste deu azar, viado. Deixa o cabelo feio, mano. Chega. Tu tá maluco, ó. Vamos ver o que temos aqui. Tem essa aqui. A da hora, mano. Vamos fazer tiro de arco. Bora pra próxima. Nada ainda. Já foi quase metade das caixas. Ah, bom. Teve uma caixa muito boa, né? Que valeu todas. Só de ter a tracerzinha. Ok, um duplicadinho. Pau na bunda. Próxima... Tamo aí como? Tamo no grau, velho. Olha, esse é louco, hein? Esse é louco demais. O Winston jogando vôlei. Gostei. 1.210 de caixa. Vamos abrir mais uma caixa. Ó o luxo aqui. Esse aqui é especial. Vamos ouvir. Sejam campeões. Sejam campeões. Nem precisei fazer macete. Nem precisei fazer macete. Tá, e tem o Genji fazendo esgrima. Ícone de jogador é um negócio que frustra tanto quando sai. Meu Deus do céu. Ó aqui, ó. Essa pose do Roadhog é louca, hein? Tá maluco, mano? Que da hora. Bom, é só isso aqui dos jogos. Então vamos pra próxima. É, tem bastante item novo, mano. É uma animação aí já pra gente comprar a caixinha nova. China, blá blá blá. Foda-se. Vamos pra próxima. É, foda-se. É uma pose. Mais um foda-se. É, meu Deus do céu. Tem fala. Qual que é essa? Supere todos os obstáculos. Supere todos os obstáculos. Pô, mais uma caixinha com dois dourados. Mais dois douradinhos. Vai fazer valer a pena essas caixas aqui, cacete. Pô, Blizzard. Pô. Ah, mano. Sério? Oh, meu Deus. O baixo é o Mene, né? O baixo é o Mene desse jogo. Três roxinhos. Vamos ver. Ah, maneiraço. Olha aí esse visual da diva. Que louco. Pô, esse é bonitaço. Esse é bonitaço mesmo. Animação de destaque do Genji. Shuriken. Eu não sei se eu tinha também, mas agora coloquei. Tem um duplicadinho aqui. Ok. Boa, valeu. Aquele ali já valeu já. Tem bastante skinninhas que tem a roxa. Oh, garoto. Dois dourados. Só vão. Ai, duplicado. Quanto que isso aqui me deu? Ah, duzentos de cash. Beleza. Menos pior. Mas isso aqui eu já tinha, mano. Olha aí, rapaz. Se não é azar, é a alterofilista. Dope nessa mina, cuzão. Tu tá maluco? Olha aí. Tá equipada já. É nova. Deixa eu ver. Teve animação pra Ana. Gostei. Jogando bem de Ana. Tô curtindo a Aninha. Aninha, show. Já fala. Você quer uma medalha? Você quer uma medalha? Não. Não quero não. Gostei. Já valeu. Duvido que venha mais dourada agora. Ah, não. Mais uma. Uh. Que esse goldinho. Da hora. Skin repetida com cinquenta cash. Ok. Ok, ok. Tá valendo. 150 gold cashzinho. Tamo com dois mil dinheiro. Ainda tem caixa pra cacete, Fabio. Os itens duplicados aqui tão como? Estralado. Skin... Esse de novo. Não, esse aqui eu não tinha, não. Ok. Tem o ícone de jogador da Suécia. Bora pra próxima. Porra nenhuma. De novo ele aqui. Duplicou. Mais cento e cinquenta de cash. Ok. Dez mil e cento e quarenta. Vamos pra próxima. Hum, lucinho no posto da vitória. O que que é isso aqui? Ó, da hora esse spray aqui. Mais duplicado. Já tinha. Nem lembrava. Caguei tanto que nem lembrava que já tinha ele. Foda-se. Vamos pro próximo. Beleza. Mais umas besteirinhas. Mais um sprayzinho de esgrima do Genji. É, climas olímpicos aí estão pegados, né, jovem? Estão pegados. Mais nada aqui. Deixa eu ver o que fala é isso. Eu não erro. Eu não erro. Tá. Foda-se. Vou pra próxima caixa. Ai, duvido pra mim alguma coisa. Cinco ourinho. Já é o esquema já. Cinquenta caixas, cinco douradinhos. Acho que já é has waves. Has waves. Olha aí. Mais um, cuzão. Olha aí. Outro visual das áreas. Que louco. Muda só a cor. Ah, é louco. Mas não é louco, né? Tá, gostei, mas não gostei. Vamos ver. Tem emote do Zenyatta. Focando. Hum, foda-se, foda-se. Ah, beleza. É douradinho. É douradinho que tá valendo, né, cuzão? É douradinho que tá valendo. É. É. Beleza, ó. Tem ícone de jogador novo. Maneiro também. Eu gostei do Reaper de BMX. Achei louco. Não achei tão louco, não. Mas a ideia é boa. Olha esse da Tracer. Ele é show, hein? Já equipei, Tracer. Porque você é linda. A Tracer tá com a minha esquina. Esse que é lindo. Vamos lá. Depois dá uma explorada na Tracer aqui. Beleza. Mais uma caixinha aí, mais ou menos. Veio crédito. Veio coisinha. Faltam sete caixinhas. Pô, essa aqui a gente deu sorte. Não dá nem pra reclamar, não. Oh, que linda você. Vou te equipar. Pose da vitória bonitinha. Eu não erro. Eu não erro. Ouvi essa porra 500 vezes já. Vai, abre a caixinha. Show. Deu o que aqui? Oh, esse aqui é olímpico também. Oh, esse emote. Oh, que da hora. Esse emote é louco, hein, viado. Tá maluco? Tem pose da vitória de protetora. Não curti muito, não. Beleza, eu gostei. Gostei daquele emote ali. Vamos pro próximo. Uh! Torbijorno. Essa aqui é pose de vitória. Eu não lembro se eu tinha. Não, eu já equipei. Foda-se, essa aqui é maneira. Ó, essa aqui eu já tinha também. Duplicou spray. Cinco de cash. Foda-se. Quatro caixas soltando. Vamos lá, que falta pouco. Beleza, acabamos aqui, ó. Ah, tem emote do... Ah, essa aqui eu já tinha. Foda-se, visual feio também. Bora pra próxima. Três caixinhas. Vai que, né, jovens? Sorte hoje nos rendeu. Isso aqui é duplicado, né? Tá, não. Não quero você. Ok, um monte de coisinha duplicada. Cash para um cacete. Temos aí mais porra nenhuma. Vamos prêmio porra nenhuma. Joga pra cima. Cai no chão. Bonitinho. De montagem, jovens. Fechamos bem. Visual McCree, Estados Unidos. Rapaz, aí sim, velho. Ficou louco, ó. Temos pose de vitória da Zarya. Que vai ficar legal com as nossas skins novas. E acabaram as caixinhas, jovens. Bom, eu queria dar uma olhada. Olha isso aqui, ó. Tem um 337, hein? Ei, pegaram a referência? Só vamos, filhão. Bom, galeria de heróis. Tem um item novo para todo mundo. Mas eu queria ver da Tracer mesmo. Olha que bonitinha. Gente, que coisa mais linda. Deixa eu ver que emote que nós temos aqui, ó. Uh, tô usando esse por enquanto. Eu giro. Mesma coisa. Tenho risada, mas eu gosto daquele ali. Pose de vitória. Useu sentada. Tem o por cima dos ombros. E tem o sal da ação. Gente, enfim. Eu não sei porque eu tô fazendo isso aqui. Só que ele é realmente... Ah, pô. Deixa eu ver essa. Gostei, gostei. Já tá desbloqueado. Já tá equipado. Ela chuta e é gol. Spray dela. A gente tem aí, ó. Agora a gente tem os jogos de verão 2016. Eu deixei esse sprayzinho aqui que é maneiro. Então, beleza, mano. Não tem muito o que mexer, não. Tem muita besteira aqui. Tá todo mundo com coisa nova aí. Só o Lucião que eu venho, Lucião. Pô, Lucião. Cadê o Seleção? Disponível nas caixas. Olha que merda. Vai ser difícil eu pegar aquilo ali. Atacante eu não quero não. Eu quero essa aqui. Seleção. Olha, não dá pra comprar, mano. Não dá pra comprar, velho. É só na caixa. É só na caixa, velho. Não, você tá me tirando. Você tá me tirando. Esse do Luciano é só na caixa, velho. Então eu dei muita sorte de pegar aqueles... Mais ou menos sorte de pegar aqueles dois da Zara. Porque os dois da Zara que eu peguei... Eram desses especiais, mano. Caraca. Qual que é o outro da Tracer? É o atletismo. Que é muito irado também, mas só nas caixas, velho. Caraca. É que o maratonista é muito legal. Já me supriu a necessidade. Mas o atletismo é bem maneiro também. Não dá pra comprar, brother. Meu Deus. Eu estou chocado que não dá pra comprar. O Gange tem também, não. Acho que só tem aqueles três que aparecem ali, né? Maluco. Maluco. A Diva não tem também. O Hanzo eu já vi que não tem. O Junkie. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa. Não. Mano. É só na caixa, velho. A gente vai ter que comprar. Mano, se quiser tudo, vai ter que comprar muita caixa, velho. Vai ter que comprar muita caixa. Porque vem muita besteira nessas caixas. Eita. Eu estou surpreso. Olha, Blizzard. Agora vocês me surpreenderam. Caraca. Isso aqui daqui a um tempo vai ter um valor animal, mano. Que louco. Que loucura. Ah, eu vou comprar um desse aqui. Eu vou comprar o isca de tubarão. É o que eu acho mais legal dele. Tem o Mako e tem o isca de tubarão. Qual a diferença? Não, o Mako é mais legal, né? Eu gosto mais desse aqui. Vou comprar. Estou jogando muito de porcão, velho. Para não ter o skin maneiro dele. Aí, leal, eu não gosto não. Prefiro a isca de tubarão mesmo. Tubarãozinho show na cabeça. Deixa eu ver. Caraca, viado. Bom, eu já tenho o visual do que eu gosto do... É, os visual do soldado são mais ou menos, né? Aqui é um dos meus mains também. Deixa eu ver. Se mete, não tem nada. É só aqueles ali mesmo, galera, que a gente viu. Cara, que loucura. Bom, pessoal, é aquele negócio. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixando seu joinha, seu favorito e se inscrever no canal. Cadê o da bandeira? O da bandeira eu peguei aqui, né? O Blah. Não, não é esse Blah, não. É esse aqui, ó. Beleza. Aqui é dos itens de verão. Ok. Dos jogos de verão. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixando seu joinha, seu favorito e se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. É, Winston. Qual que é o seu... Bom, é o seu Horizon, é isso? Não, não é o Horizon. Horizon tem preço. Planeta vermelho. Ou será que eu peguei? Ó, eu tenho deserto, atmosfera e clássico. Não é o banana, não é a floresta, não é o planeta vermelho. Será que é o Horizon? Só se for, né, mano? Não, não é o Horizon. É, eu não sei qual que é a dele das Olimpíadas. Mas, enfim. Um jogo muito de Winston. Das áreas a gente teve, né? Pegou os dois aí. É muita sorte mesmo. Eu vou, por enquanto, manter esse aqui, que é mais maneiro. Todo vermelho. E o Zenyatta também não tem. Bom, pessoal. É de eu terminando por aqui. Se você gostou, avalia e deixando seu joinha, seu favorito. Muito obrigado por terem assistido. Um abração pra todos vocês. E se vocês terem mais caixas, deixem aí nos comentários. Quem sabe a gente não faz mais 50 nessa época. Eu não tenho planos. Mas se vocês quiserem, eu faço sim. Gente, um beijinhozinho pra vocês. Até a próxima. E valeu. E valeu.